A CIDADE NO BRASIL Quantas vezes eu tentei falar com você Eu não gosto de me ver assim Mas não tenho solução A verdade dói demais em mim Solidão Tenho que ser bandido Tenho que ser mulher União Querido Herói Sou um herói crescido Anjo que teme o céu Grito de amor Sumido Na voz E nós Hoje Fecha os olhos Não te quero mais Dentro do coração Quantas vezes eu tentei falar com você Eu não gosto de me ver assim Mas não tem solução A verdade dói demais em mim Solidão Tenho que ser bandido Tenho que ser mulher União União Ferido Herói Sou um herói vencido Anjo Anjo que pede o céu Grito de amor Grito de amor Grito de amor Doce Ok E vote Ouji Feito E Amor 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 Amor